Olá, sou o Ricardo Wegresinovski, o Ricardo Weg, jornalista, e esta é a coluna Agro e Negócio, do site Agro em Dia, o site do agrojornalismo de qualidade e credibilidade, Agro em Dia. Vamos lá, esta semana conversei com investidores norte-americanos que apostam no agronegócio, estão focados na agricultura dos Estados Unidos e estudando o agro brasileiro. A ideia é investir pesado em startups, as empresas deverão ser registradas nos Estados Unidos. Os gaps abertos, que nem o Vale do Silício resolveu ainda, é a invenção de um sistema, um site, algo assim digital, que contemple os picadinhos que cada startup tem apresentado como solução para o agro. Em resumo, cada startup tem ficado no seu quadrado, resolvendo ou apresentando soluções para pequenos ou determinados problemas. Falta alguém ou startup que una todas ou quase todas, vamos dizer assim, as soluções, as ferramentas para o agro numa mesma plataforma. É o que dizem esses investidores, e estou falando de gente que tem muitos zilhões, zilhões para colocarem tecnologia no agro brasileiro. Está aí uma grande dica, então, para as startups. Bom, falei rapidamente também com o diretor do Waze, que fica nos Estados Unidos, apesar da empresa ser em Israel. Falamos sobre o agro e as soluções dos aplicativos de rotas. Ele disse, deixando claro que não estava falando em nome da companhia e que não tem interesse no assunto. Bom, quando ele ou o Waze menos esperar, vai ver o crescimento da startup Agrimap, que tem um aplicativo exclusivo sobre rotas focadas para o agro. Afinal, como chegar na sede de uma fazenda que tem 200 quilômetros de estrada de chão? Como saber se a estrada está boa, se tem posto de combustível? O Waze vai acordar e ver a Agrimap se tornar gigante e resolver um problema antigo de quem planta o alimento do mundo. Vamos lá, em resumo. Hoje, os aplicativos de rotas, como o Waze ou como o Google Maps, eles te levam aos mais diversos lugares. Mas no campo agrícola, lá na agricultura, nas enormes fazendas do Brasil, não funciona. Não tem marcado onde é a sede, onde é o silo, onde é isso, onde é aquilo, o escritório, etc. Então, esse aplicativo da Agrimap está vindo aí para isso, para que as pessoas, que nós todos consigamos chegar nos mais diversos rincões da agricultura brasileira. Os gigantes como o Waze e o Google Maps, que fiquem de olho, pois estão ficando para trás. Incêndio. As brigadas de incêndio das fazendas têm se equipado. Inclusive, existe uma lei bem complicada que rege esse setor. Bom, com a chegada do tempo seco, especialmente no sudeste, os canaviais, por exemplo, sofrem com a ameaça iminente dos incêndios, que podem provocar prejuízos para o meio ambiente e as usinas. Um exemplo é Tereos, açúcar e energia Brasil, que tem investido em ferramentas na luta contra o fogo. Bom, para o controle rápido de focos, a empresa adquiriu caminhonetes leves S10, equipadas com todos os aparatos necessários para combater incêndios iniciais. E também implantou um aplicativo de celular chamado Checklist de Aceiros. A companhia tem sete unidades industriais de açúcar e energia. Bom, não sei se eu falei corretamente, o nome da empresa é Tereos, 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 deve ser Tereos, açúcar e energia Brasil. E satélites da NASA, desde 2018, a Tereos conta com um sistema de monitoramento feito por meio de 13 satélites meteorológicos operados por agências governamentais, entre elas a NASA, que enviam alertas automáticos das ocorrências de incêndio diretamente à central da empresa, que permite respostas ágeis e controle imediato das áreas atingidas. A Tereos é uma das líderes nos mercados de açúcar, álcool, etanol e amidos. O grupo cooperativo Tereos reúne 12 mil agricultores e possui expertise no processamento de beterraba, cana-de-açúcar, cereais e batata. São 48 unidades industriais, operações em 18 países e 22.300 colaboradores. Em 2019 e 2020, o grupo obteve um faturamento de 4,5 bilhões de euros. Ok? Vamos fazer a conta? Bom, estou sem celular aqui na mão. Vamos lá? Acho que nem acabei no visor da calculadora. 4,5 bilhões de euros, vezes aí 6 reais, ou 5, alguma coisa que está o nosso real. Bom, fica a tarefa aí para casa de vocês verem quanto é o faturamento do grupo. Quanto foi o faturamento em 2019 e 2020? 4,5 bilhões de euros. Tecnologia da planta. É isso aí mesmo. Esse é o termo. Tecnologia da planta. O pessoal do trigo está atento e tem desenvolvido aplicações específicas para biscoito, massas e diferentes tipos de pães. Com isso, os pães conseguem ter mais volume. Melhor característica de processamento, etc e tal. Olha só a foto que eles enviaram aqui para a gente. Dá até para sentir o cheirinho do pão quente. Bom, vamos imaginar o cheirinho. Eita, delícia. Vamos lá. A notícia é que esse cenário promissor será o tema do webinar A Qualidade dos Trigos Nacionais, promovido pela Biotrigo Genética. Será dia 8 de julho às 8h30. Interessante das mídias digitais é que normalmente esse tipo de trabalho fica na internet para a posteridade. Então, caso você leia ou fique sabendo após o evento, que vai acontecer dia 8 de julho, Mas se você ficar sabendo só após disso, vale procurar na internet sobre os webinários da Biotrigo. A inscrição é gratuita e a transmissão acontece ao vivo pelos canais da Biotrigo no YouTube e Facebook. O pessoal da Biotrigo Genética está antenado e na frente de muitas assessorias. Além da foto, do texto de apoio, eles ainda enviaram um breve podcast. É isso. Os áudios têm voltado com tudo. E o podcast é uma das formas modernas de reinventar um trecho do podcast da Biotrigo sobre esse webinar. Vou pegar aqui o nome do webinar. É A Qualidade dos Trigos Nacionais. Vamos então à Sonora, ao podcast da Biotrigo. O evento será aberto pelo francês Sebastián Jolet, doutor em enzimologia e diretor de exportação para as Américas do grupo Eurogerme. Ele vai dar uma visão internacional da qualidade industrial das cultivares Tebio. Maurício Sandri, diretor-geral da Eurogerme Brasil, falará sobre a panificação dos trigos nacionais com maior participação no mercado. Maurício comenta que os trigos nacionais tiveram uma evolução bastante marcante nos últimos anos. Tecnologicamente, para o produto mais complexo, que é o pão, a gente tem visível, nós verificamos visivelmente uma melhoria tecnológica. Então, os pães conseguem simplesmente ter mais volume, melhor tecnologia, melhor característica de processamento. Uma melhora visível porque se segmentaram. Então, hoje existem variedades que efetivamente respondem melhor a um determinado processo industrial subsequente. Outras variedades que são mais adaptadas para aplicações específicas. Faço referência, por exemplo, a algumas variedades de trigo que tem o perfil branqueador, que são variedades que promovem um pão muito claro ou produtos outros, como massas frescas, que vão ter uma coloração muito atrativa para o consumidor, mantendo ainda adequadamente um perfil de moagem satisfatório. Os trigos nacionais também atendem a demanda de alguns produtos específicos, conta o diretor-geral da Eurogerme Brasil. Algumas aplicações industriais específicas, especialmente produtos mais, digamos, exigentes ou com especificidades próprias, como pães de forma, pães de forma que levam carga de grãos, de fibras, como o panetone, que é um produto que era muito dependente de variedades de trigo importadas, hoje podem ser atendidos de forma muito satisfatória pelas variedades nacionais e isso revolucionou um pouco o atendimento das indústrias, das grandes indústrias e processamento de farinha, de obtenção de pães e derivados no Brasil. Em resumo, o webinar da Biotrigo tem como principal objetivo integrar o setor produtivo e a troca de conhecimento. Vamos lá ressaltar aqui, já que essa é a coluna Agro e Negócio, o webinar conta com patrocínio da Arcergs, Associação das Empresas Cerealistas do Rio Grande do Sul, a Ampla, Performance Industrial, a The Broker, Corretora de Mercadorias, Sinditrigo, Paraná, Sinditrigo, Rio Grande do Sul, Serra Grãos, Corretora de Cereais e Sementes, e apoio da FECO Agro, que é a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, e a SESC, Associação das Empresas Cerealistas do Estado de Santa Catarina. Essa será a quarta transmissão promovida pela Biotrigo Genética em 2020. Commodities, conteúdo agrodigital, perspectivas para commodities, será tema de evento online. As apresentações trarão a visão das Tonex, sobre soja, milho, trigo, algodão, açúcar, etanol, café, cacau, câmbio, fertilizantes, petróleo e pecuária, para saber mais, acesse o site mercadosagricolas.com.br, que eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Muito bem. Liberale em expansão. A Mato Grossense Liberale acaba de expandir sua área de atuação no Brasil, com a abertura de escritórios em Uberlândia, Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, nossa querida LEM, capital do Mato Piba, e Campinas. A abertura dos escritórios em outros estados, de acordo com a diretora de relacionamento da Liberale, a Edith Freitas, faz parte do planejamento de expansão da empresa, que conta atualmente com clientes e parceiros em cerca de 20 países. Diz ela, A Liberale investe em tecnologias e soluções para o segmento do agronegócio. Minas Gerais, Bahia e São Paulo já estavam em nossos planos de expansão, e em breve devemos estar presentes em outras praças, afirma a Edith. A escolha por Minas Gerais, Bahia e São Paulo para dar o pontapé na expansão nacional da Liberale ocorre por se tratar de estados de grande produção agrícola. Uma das soluções da Liberale é sobre a gestão do café, no qual é possível o produtor acompanhar desde a saída do café colhido no campo até a sua chegada ao pátio de descarregamento. E Packing House, que gerencia todos os processos de pós-colheita de fruta e hortifruti grangeiros que tenham que ser classificados, embalados e acondicionados em câmaras frias. Explica a Edith Freitas. Bom, mais informações sobre as soluções da Liberale e contato, consulte o site www.liberale.com.br, que ficou o tempo inteiro aqui, pra vocês anotarem. Bom, a Top Brands Quality 2020 classificou a Vetoquinol Saúde Animal como campeã na categoria Portfólio de Produtos. A Vetoquinol é uma das dez maiores empresas de saúde animal do mundo e vem expandindo sua atuação no Brasil. A ideia é se aproximar dos pecuaristas de corte e de leite e dos criadores de equinos e suínos. A Vetoquinol está entre as dez maiores indústrias de saúde animal do mundo, com presença na União Europeia, Américas e região da Ásia Pacífico. O grupo independente projeta, desenvolve e comercializa medicamentos veterinários e suplementos destinados à produção animal, bovinos e suínos e animais de companhia, aí os cães e gatos e também para equinos. Saiba mais no vetokinol.com.br. Saúde Animal. As doenças infecciosas em bovinos, como diarreias, mastite, infecções de casco e pneumonia, entre outras, causam sérios prejuízos à produtividade do projeto pecuário, seja no corte ou no leite. Isso todos sabemos. Ok. A recomendação para tratamento, que é o interessante. O Antônio Coutinho, gerente de produtos e animais de produção da Vetoquinol Saúde Animal, recomenda tratar as doenças infecciosas com a associação de antibiótico, cuja função é eliminar as bactérias, e anti-inflamatório, que proporciona rápida recuperação do animal. Explica ao Antônio Coutinho que essa associação ajuda os animais a se recuperarem com segurança e agilidade. Com isso, retornam mais rapidamente ao processo normal de produção, seja de leite ou para corte. Muito bem. Nesse embalo, o Coutinho já aproveita para vender o peixe. Afirma empolgado que a Vetoquinol Saúde Animal oferece aos pecuaristas uma completa solução eficaz para os processos infecciosos dos bovinos. Por exemplo, diz o Antônio Coutinho, a Acura Max é recomendada para o tratamento das infecções dos bovinos. O produto é eficaz pela associação entre o anti-inflamatório Meloxican e o antimicrobiano Seftifur, cloridrato. Poxa, nomes técnicos aí. Diz o Coutinho o seguinte, é a primeira opção de antibiótico para animais não lactantes, que proporciona ação mais efetiva contra bactérias e infecções, sem risco da resistência bacteriana. Tá bom. Valeu. Agradeço aí a Flávia Pizzani, que enviou o release aqui para nós. Ramos plástico no agro. Mesmo afetados pelos vendavais em Santa Catarina, que levou parte do telhado da indústria, o empolgado empresário do ramo plástico, Alexandre Coutinho, entrou em contato conosco e disse que tem toda a estrutura para expandir seus negócios para o agro, em especial no desenvolvimento de soluções para irrigação como mangueiras. Diz ele, tenho plena capacidade e desenvolvimento de mangueiras, placas, registros, entre outros itens. Estou à disposição do agronegócio brasileiro, disse o Alexandre Coutinho. Então, você quer soluções em mangueiras para irrigação, fale com o Coutinho da Dutex. Para saber mais, acesse www.dutex.ind.br. Agropecuária do Brasil dá exemplo. O ministro do Meio Ambiente, o meu xará, Ricardo Salles, disse em entrevista ao jornal Notícias do Dia, de Florianópolis, que a Brasil dá exemplo. Diz ele que o grande problema ambiental do Brasil não está no campo, está nas cidades, pela ausência de saneamento, gestão do lixo, poluição do oceano, disse ele em referência à pandemia que assola a economia das grandes cidades. Pois bem. Bom, essa foi a coluna Agro e Negócio, do site Agro em Dia. Um forte abraço aí, digital, do Ricardo Beg, e até mais.